A CBF está abrindo mão da organização da Copa América de Futsal, devido ao avanço da Covid-19. A competição seria organizada no Rio de Janeiro a partir do dia 29 de janeiro de 2022. Eu vou te explicar. Resenha comigo. Está começando. Resenha comigo. Eu estou no YouTube. Ah, importante e fundamental. Ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Vamos ao que interessa? CBF está abrindo mão de organizar a Copa América de Futsal. A competição está prevista para começar no dia 29 de janeiro, com sede no Rio de Janeiro. Os grupos já estavam definidos. A seleção brasileira enfrentaria no dia 29 o Equador. Folga no dia 30. No dia 31, pegaria o Chile. Depois, no dia 2, jogaria contra a Colômbia. No dia 3, já em fevereiro, contra o Uruguai. No dia 5, teríamos a semifinal e no dia 6, a grande decisão. O Brasil, nesse grupo, a Argentina, cabeça de chave no outro grupo. Mas, devido aos avanços da Covid-19, uma junta médica da própria CBF sugeriu à entidade que não mais organizasse a competição. A CBF encaminhou para a Comembol, abrindo mão de organizar a Copa América de Futsal. O Marquinho Xavier convocaria a seleção brasileira para essa Copa América no dia 10 de janeiro. E agora tudo isso está comprometido. A gente está no aguardo da Comembol de responder ao pedido da CBF para que essa competição não seja mais organizada aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, e aí com vários pontos de interrogação, é que país vai receber a competição? Se receber, vai começar no dia 29 de janeiro, ou a Comembol precisa de um tempo a mais para organizar a Copa América de Futsal em outro país? A convocação do dia 10 de janeiro, ela está mantida ou a Comembol vai definir se essa competição será organizada em outro país no dia 29 de janeiro ou em uma nova data? E aí não há porquê termos essa convocação no dia 10 de janeiro. A partir de agora tudo isso é um grande ponto de interrogação. Fato é que de maneira prudente, baseado em dados científicos, médicos, a CBF acabou abrindo mão da Copa América de Futsal que seria realizada no Rio de Janeiro a partir do dia 29 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Saberemos a partir de agora que país irá receber a competição e quando teremos essa Copa América e se o Marquinhos Xavier vai ou não convocar no próximo dia 10 de janeiro. Claro, essa convocação tem tudo a ver com as respostas em relação às primeiras perguntas. Quando é que teremos e aonde a próxima Copa América de Futsal? Chegou até aqui, se inscreva no canal. É fundamental para quem está produzindo conteúdo. Ative o sininho, deixe aí seu comentário. Tchau.